Começou a campanha de prevenção e diagnóstico precoce de câncer bucal em Ribeirão. Homens e mulheres a partir dos 20 anos devem procurar as unidades de saúde da cidade. O evento vai até o próximo dia 16. Os atendimentos acontecem em 43 unidades de saúde de Ribeirão. A campanha de prevenção ao câncer de boca envolve 130 profissionais que foram capacitados para avaliar os pacientes. Nós analisamos a boca, os tecidos, a bochecha, os dois lados, embaixo da língua, pedimos para o paciente erguer, embaixo da língua, lá atrás. Se encontrar alguma lesão, o paciente é orientado a voltar no consultório dentro de 10 dias para uma segunda avaliação. E se precisar, é encaminhado para tratamento. O diagnóstico precoce é muito importante porque a chance de cura é alta, chega a 86% dos casos. E também porque as sequelas podem ser bem menores. A preocupação existe, já que o câncer de boca é uma doença silenciosa. Todo mundo que tenha em casa, que esteja nos ouvindo, e que aquela pessoa tenha uma feridinha, que se aparenta com uma afta, ela normalmente indolor, que a gente procure o atendimento. Se essa lesão não curar em 14 dias, ela precisa ser investigada. Ela precisa ser detectada, se maligna ou não, por um colega especializado. E o cirurgião dentista da rede está perfeitamente apto para fazer isso. Dona Creus aproveitou a oportunidade para colocar em dia a saúde bucal na unidade do bairro Maria das Graças. Fazia três anos que ela não ia ao dentista. Hoje foi muito importante, nem sabia que aqui tinha, né? Estou sabendo hoje de quanto tempo que eu não frequento, né? Mas até então, que bom e agradeço muito, né? A gente pode ter alguma coisa e a gente não sabe, não tem noção, né? Porque a gente não conhece, então por isso eu acho importante. A doença atinge mais homens acima dos 40 anos que fumam e bebem. E esses são os principais fatores de risco, seguidos também de muita exposição solar, dietas sem nutrientes e vírus HPV, HIV e hepatite. Meninos que hoje começam a fazer uso do narguile, é uma coisa muito prejudicial. Ele é muito docinho, ele é muito gostoso, mas é prejudicial à saúde. Você imagina que uma fumada de narguile equivale a 10 maços de cigarro. Com relação às meninas, o HPV tem uma ligação direta com o câncer de boca, porque desenvolve lesões na boca. Então essas lesões também nas meninas precisam ser avaliadas. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.